Esse é meu irmãozinho Vou contar um segredo, ele tem autismo Olhando para ele, ninguém nota É como um segredo só dele Eu vou à escola e ele estuda em casa com a nossa mãe E ele já tentou ir à escola, mas as crianças ficavam com ele Elas acham que ele é esquisito só porque é diferente É triste como algumas crianças podem ser, mas ele não fez nada de errado Às vezes ele não entende o que os outros dizem Por exemplo, quando alguém diz que morreu de rir Ele entende que a pessoa morreu mesmo Ah, sim Meu irmão também tem dificuldades com a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar Quando todos falam ao mesmo tempo, eu não consigo entender ninguém Mas meu irmão consegue Ele escuta todo mundo ao mesmo tempo O mesmo vale para imagens, sons e odores Ele absorve tudo Mamãe diz que por isso ele às vezes não responde Ou fica descontrolado É informação demais para ele Isso se chama sobrecarga sensorial Parece que tem raça Mas ele está sentindo muita dor Os outros pensam que ele faz com maldade Eu queria que todos tentassem conhecê-lo melhor Ele fala pouco, mas é muito inteligente Para ele é difícil usar um lápis ou andar de bicicleta Mas nunca vi alguém usar um computador tão bem Às vezes, quando brincamos Ele se afasta e fica um pouco sozinho Mamãe diz que às vezes ele precisa se isolar Para evitar a sobrecarga sensorial Ele precisa de paz para se acalmar Isso me incomoda, Alain Mas já me acostumei Eu amo meu irmãozinho E só quero que todos sejam judis com ele Ele é especial Mas não precisa de tratamento especial Só precisa de uma chance Mamãe diz pra eu não me aborrecer Mas não consigo Fico triste Não por ele ser diferente Mas por as pessoas serem tão más Obrigada pela atenção Meu irmãozinho também agradece Temos que ir agora Até mais Tchau, tchau